Olá, vídeo rapidinho só pra trazer uma ótima notícia pra você Quem me acompanha sabe que eu adorei Suicidas do Rafael Montes e se tornou um dos meus livros favoritos da vida Porque ele é simplesmente genial, é uma das melhores coisas que eu já li Eu já rasguei toda a cena que eu tinha pra rasgar no vídeo que eu fiz sobre o livro Que eu vou deixá-lo linkado em algum lugar aqui no vídeo E recentemente o autor lançou o seu segundo romance, Dias Perfeitos, que eu já li, já amei e já fiz resenha também E eu fui no lançamento do Dias Perfeitos porque eu queria muito conhecer o Rafael Montes E que ele autografasse meus livros, enfim, eu sempre gosto de ir no lançamento pra prestigiar o trabalho dos escritores Eu fui, fui super legal, o Rafael é super gente boa, tava mega lotado, isso me surpreendeu e eu fiquei super feliz Porque é sinal de que ele tá fazendo o sucesso que merece, conheci outros escritores super bacanas, enfim E tá aqui meu Suicidas autografado, aliás, aliás, eu preciso mostrar Autografado, lindo, virou relíquia e é uma parte muito importante da minha coleção Aliás, eu espero muito que dê pra ler, ó, ó, para a Fabiola, minha resenhista favorita Então, beijo no ombro Enfim, fato é que o meu Suicidas não foi o único autografado da noite Eu comprei esse daqui na versão nova, esse é diferente, mas é só a edição que mudou e a capa, obviamente O final é o mesmo, ele não mudou nada na história, nada do tipo E esse é autografado também Vou pedir pra ele fazer genérico Então, vai lá, autografado, versão linda, um livro que eu recomendo muito Eu vou sortear esse livro aqui no canal porque eu amei muito a história E eu quero que outras pessoas leiam também Então, eu quero muito dar oportunidade pra uma das pessoas que me assistem Que me prestigiam o meu trabalho pra conhecer essa história incrível E conhecer a escrita do Rafael Montes, que é maravilhosa Enfim, é muito simples de participar no sorteio Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo e lá no blog O link do formulário pra você se inscrever E lá no formulário você vai preencher seus dados Porque esse formulário que eu vou usar pra sortear Eu vou sortear usando o random.org Como eu sempre faço nos sorteios aqui do canal O sorteio é válido para todo o território nacional E vai valer até o dia 17 de maio Então você tem mais de um mês pra se inscrever no dia 17 de maio Que por sinal é o aniversário de 3 aninhos do blog Eu vou fechar o formulário e logo em seguida eu volto com o resultado do sorteio Lembrando que para participar precisa ser inscrito no meu canal no YouTube Eu vou verificar isso, então se a pessoa sorteada não estiver inscrita no canal Eu vou ter que refazer o sorteio E se você quiser me seguir no Instagram, no Twitter, curtir a minha página no Facebook Você pode e vai deixar a blogueira aqui super feliz Mas não é obrigatório pra participar Então pra participar basta estar inscrito aqui no canal E preencher o formulário Então muito boa sorte e a gente se vê no próximo vídeo E aí E aí E aí